Eu vou cantar uma música pra senhora, posso? Olha, tá com vontade! É uma homenagem e agradecimento a senhora pelo... Que isso aí há, que isso aí há! Esse tempo todo que a senhora cuida deles, viu? Respeito! Respeito! Hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Me vendi mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando eu fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do seu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do seu amor Um juro não deixar jamais as minhas ambições Fala tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá seu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se exige eu devo a ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti, conjuro o verbo amar Mãe, é o carinho minha orienta Se o carinho minha alimenta Na paz, no amor, na esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinha eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando eu fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do seu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do seu amor Mãe, hoje eu estou Obrigado.